Eu vivia no pecado Sem a paz e sem a luz Quando Deus, oh Pai amado Revelou-me a graça de Jesus Como poderei eu esquecer-me Na mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A sedes de paz agora sinto Por Jesus, oh meu intercessor Minha honra é justiça Meu fidel é forte defensor Foi Jesus por Deus mandado Sendo Cristo e salvador É na cruz, vento ebrado Consumou a obra de amor Como poderei eu esquecer-me Talvez ser do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A sedes de paz agora sinto Pois Jesus, oh meu intercessor Minha honra é justiça Meu fiel é forte defensor Deus me libertou Deus me libertou da morte Por sobrir-me é grande amor Oh que grandiosa sorte Alcancei do meu bom Criador Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A sedes de paz agora sinto Por Jesus, oh meu intercessor Minha honra é justiça Meu fiel é forte defensor Minha honra é justiça 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 Obrigado.